Música O Rio de Janeiro tem pelo menos 36 mil crianças em situação de pobreza ou extrema pobreza. A informação que faz parte do Cadastro Único de Crianças Atendidas pelo programa Bolsa Família foi passada pelo presidente da Comissão da Criança, Adolescente e Idoso da Alerje. Durante a audiência pública que debateu as questões da primeira infância, que vai do nascimento até aos seis anos de idade, também foi revelado que a maioria das mortes de crianças até um ano ocorrem por causas evitáveis. Infelizmente, isso aí é uma coisa que nós temos que combater diariamente. A questão das crianças até um ano falecerem com coisas que podiam ser evitadas, como ter um pré-natal acompanhado mensalmente, ter um acompanhamento médico depois que a criança nasce, a questão da nutrição familiar, a criança tem que ter uma alimentação digna e saudável. Então, tudo isso contribui que algumas vezes uma criança até um ano chegue a óbito. Então, nós precisamos evitar essa situação. O mês de agosto é o da conscientização da primeira infância. E de acordo com informações do último censo, só na capital carioca são 441 mil crianças entre 0 a 6 anos. No estado do Rio, existem municípios que não participam dos programas Criança Feliz e Família Acolhedora, projetos que têm como objetivo apoiar e acompanhar o desenvolvimento infantil integral na primeira infância e proteger crianças e adolescentes que precisam ser afastados temporariamente da família de origem ou extensa medida de proteção. Quanto é importante que essas crianças na faixa etária de 0 a 6 anos tenham o atendimento necessário devido a ser o alicerce para a formação do cidadão futuro, com certeza nós teremos uma sociedade melhor, uma sociedade menos doente, uma sociedade mais igualitária. Nessa fase, o desenvolvimento mental, emocional, do indivíduo, do ser, depende de todos os cuidados, de vários setores, não só da educação, mas também da saúde, da família. Dados da Faperg, Fundação de Amparo à Pesquisa, dão conta de que quatro municípios fluminenses nunca ofereceram creches para crianças com menos de um ano, cinco passaram a atender crianças com menos de um ano e 34 municípios reduziram em mais de 25% essas matrículas. A oferta de vagas em creches e na educação infantil é uma obrigação dos municípios. Segundo a professora Maria Fernanda Rezende, outro fator importante é garantir a aplicação do plano de alimentação escolar, atribuição do governo do estado. Quando a gente fala creche, é importante a gente falar nas faixas etárias, menos de um ano, porque é desde zero a três anos e onze meses. Então com menos de um, menos de dois, qual é o atendimento? A gente vê que os municípios, eles atendem basicamente as crianças acima de dois anos, principalmente as de dois e três anos. E ainda há municípios hoje que não atendem com menos de um ano de idade. Então já é mais do que tempo desses municípios se mobilizarem para ofertar esse atendimento. Entretanto, se a gente olhar o passado, a gente vê que houve uma expansão e uma melhoria. Olhando o presente, a gente vê que ainda falta. Falta no sentido da qualidade, do atendimento, dos espaços adequados, dos diferentes repertórios que as crianças têm acesso e principalmente na formação dos professores. É preciso o desenvolvimento global. Nessa faixa etária, as crianças se desenvolvem com o corpo, com a mente, com tudo. Elas se desenvolvem de corpo inteiro. Então essas coisas não se separam. E evidentemente, quando falta afeto, quando falta acolhimento, quando falta espaço, quando falta alimentação, quando falta qualquer um desses quesitos que estão dentro do desenvolvimento global, elas se prejudicam muito no hoje e vão se prejudicar muito no amanhã. Uma das ações necessárias para cuidar da primeira infância é fortalecer o trabalho dos conselhos municipais para que sejam implementadas políticas públicas para a área. O que a gente quer? Que eles sejam fortalecidos, porque cada conselho tem o seu Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Alguns têm muito dinheiro parado e, sem a deliberação dos conselheiros, esse dinheiro fica parado. Então, além dessa gestão do fundo, eles também deliberam sobre políticas públicas. E qual é o objetivo dos conselhos? É que ele tenha representantes do governo, mas também representantes da sociedade civil, que são pessoas que conhecem bem aquela realidade, que estão inseridas naquela sociedade civil. E aí a gente fala em fortalecimento, porque a gente quer que esses órgãos realmente executem toda a função, todo o poder que eles têm. Então, que eles façam as reuniões mensais, pelo menos, que deliberem sobre políticas públicas, que façam atas, que cobrem do gestor público a execução daquilo que eles deliberam. O mais interessante, o mais importante, foi quando a promotora falou que já existem as leis, só que elas não são cumpridas. Então, o que nós temos que fazer é solicitar, cobrar que o Estado cumpra as leis que já existem para defender o direito das crianças na primeira infância e também sensibilizar os gestores municipais, que também aconteçam nas nossas cidades. Os prefeitos têm um olhar diferenciado para a primeira infância. Antes da reunião terminar, o deputado Ottoni de Paula Pai informou que enviou à comissão denúncia contra a escola municipal Leda Tavares Moreira, de Nova Friburgo, por prática de bullying contra uma criança de 3 anos de idade. por funcionários da escola. A criança é gordinha, né? E fizeram uma brincadeira com essa criança de pesar a criança. E quem adivinhasse quantas arrobas aquela criança pesava, quem se aproximasse mais do peso ganharia o concurso, não é? E outra coisa, havia até um grupo no WhatsApp que as pessoas, funcionários ou outros alunos, entrava no grupo, fazia um pix, votava, e quem levava o prêmio é quem se aproximasse mais do peso daquela criança. Isso é um absurdo. É crime.